Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Agentes da Delegacia de Polícia de Itapes, com apoio de agentes das Delegacias de Guaíba, Santo Antônio da Patrulha e além da Polícia Rodoviária Federal, realizaram no início da tarde desta quarta-feira, 27 de abril, a apreensão de cerca de 60 kg de maconha, 3 veículos, 1 revólver calibre .38, cerca de R$ 6 mil em dinheiro, 4 notebooks e uma balança de precisão em Santo Antônio da Patrulha, no bairro Cidade Alta. Quatro indivíduos identificados com as iniciais J.C. de 32 anos, L.O.M. de 23 anos, A.W.O. de 44 anos e J.S.L. de 46 anos foram presos em flagrante. Um dos indivíduos natural de Itapes já era alvo de investigações por tráfico de drogas. A delegada Liliane Kran, que coordenou a ação, afirmou que esta é uma das maiores e mais importantes apreensões realizadas pela Delegacia de Itapes. Os presos serão conduzidos à Penitenciária de Osório, onde permanecerão à disposição do Judiciário.